Música 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 e seremos a impéria dos adivinados dos alunos da irmã Sérgio Manuel Leme. Pedimos para que eles se posicionem aqui na frente, para que eles sejam adivinados. Pedimos 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 para que eles sejam adivinados. Música Felipe Luiz de Beira, Gil Carlos de Sousa Lopes, Gustavo Alves Pereira, Lorena de Oliveira Medina, Miguel Piatos Oliveira, Sofina Arquarela de Oliveira, Estrela da Mariana, Lopes, Gustavo Alves Pereira, Francisco Alves Pereira, Lorena de Oliveira, Teixeira, Lorena, Lopes, Gustavo Alves Pereira, Lorena de Oliveira, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?